Oi, pessoal! Depois que as aulas foram divididas em presenciais e remotas, a correção de avaliações e atividades em PDF se tornou algo um pouquinho mais complicado, principalmente quando o professor precisa devolver o trabalho corrigido para o aluno. Então hoje eu quero mostrar para vocês um serviço online que vai ajudar na hora de fazer essa correção e também quando você precisar preencher um formulário em PDF de um jeito rápido, fácil e gratuito. Vamos ver que serviço é esse? Depois da vinheta! Bom, pessoal, o serviço que eu quero mostrar hoje para vocês é esse daqui, o Small PDF. Depois eu vou deixar o link direitinho aí na descrição do vídeo. E ele é muito fácil de usar. Então vamos supor que você tenha uma atividade que você queira corrigir e depois enviar para o aluno esse PDF corrigido. Como é que você faz isso? Você vai clicar aqui em escolher arquivo. Aí aqui você vai selecionar a atividade que esse aluno mandou e depois clicar em abrir. E pronto, ele já traz a atividade para você corrigir aqui no seu editor de PDF. Aqui você pode fazer várias coisas. Você pode escrever, você pode colocar um comentário ou você pode corrigir com uma caneta. Tanto faz, fica a seu critério. Então aqui nessa primeira atividade eu quero corrigir com a caneta, né? Eu quero anotar, eu quero fazer um círculo onde o aluno errou. Então eu vou clicar aqui na minha caneta, vou escolher a cor e aqui eu posso escolher a grossura dessa minha caneta. Mais fina ou mais grossa, tanto faz. Então aqui nessa primeira questão o aluno errou a letra A. Então eu vou fazer um círculo aqui para ele saber onde ele errou. As outras estão certas. Então eu posso ir fazendo certinho aqui. Aí vai depender da sua habilidade com o mouse na hora de fazer esse certo, né? Caso você ache que não ficou muito bom, você pode vir aqui na flechinha e apagar. E aí você pode começar novamente. Então em vez de certo, que é meio complicado de fazer com o mouse, você pode fazer o sinalzinho de cheque aqui. Então esses exercícios aqui estão certos e esse daqui está errado. Como eu faço para indicar para o aluno qual seria a resposta correta? Eu venho aqui na ferramenta de texto e aqui eu vou digitar a resposta correta. Da mesma forma eu posso escolher uma cor diferente. Aí eu vou escrever a resposta correta. Quando você termina de escrever, você pode posicionar aqui da melhor forma possível, né? E pronto. Então aqui o aluno vai ver o que ele errou e qual seria a resposta correta. Aqui no exercício 2, mais uma vez eu vou clicar aqui na minha caneta. E aqui na letra A, em vez de colocar com Y, ele colocou com I. Então eu posso simplesmente circular ou eu posso vir aqui e desenhar um Y. Como você faria com a caneta normalmente. Como as outras aqui estão corretas, aí eu só coloco o sinal de cheque. Já aqui no exercício 3, o aluno errou essa questão aqui. Em vez de escrever junto, ele escreveu separado. Então eu posso vir aqui e grifar, clicando aqui em marcador à mão livre. E aí eu vou marcar o que ele errou. Se não, se eu escolher a opção marcador de texto, aí fica mais fácil quando eu tiver que grifar. Quando eu vier aqui na minha frase, eu vou poder clicar e arrastar. E ele vai destacar direitinho aquela parte do texto que eu quero. Mais uma vez, eu posso vir aqui na frente e colocar para o aluno qual é a resposta correta. Vou clicar aqui no T. Já está aqui em vermelho. Aí eu vou colocar aqui para começar a digitar. E aí eu vou escrever da forma correta. Pronto, aí o aluno já vai saber o que é que ele errou nesse exercício. E aqui no último exercício, o aluno tinha que escolher a alternativa correta. Ele escolheu a alternativa A, que é a que está certa. Eu volto aqui na minha caneta. E dou um certo aqui na atividade. Então vejam só, eu consegui corrigir toda a minha atividade em PDF. Eu não precisei imprimir, eu não precisei mandar foto para o aluno. Eu consegui fazer todas as correções aqui no meu computador, utilizando o Small PDF. Se você quiser, você pode até colocar a nota aqui no seu PDF. Aí é só você vir aqui na sua avaliação. No meu aqui no caso, tem esse espaço aqui para eu colocar a nota. Aí eu vou desenhar aqui a nota. E pronto, você já tem aqui toda a atividade completa. Com a correção e também com a nota. Para mandar isso para o aluno, você vai vir aqui, vai clicar em baixar. Aí você vai salvar esse PDF aí no seu computador. Você pode dar um nome diferente para facilitar para o aluno, né? Quando ele receber isso lá na casa dele. E aí você clica em salvar. Quando você enviar isso para o aluno e ele receber lá via WhatsApp, via e-mail ou mesmo no Google Classroom, ele vai clicar sobre o PDF e aí ele já vai ver todas as correções que você fez na atividade dele, inclusive com a nota. Agora vamos supor que você tenha um formulário em PDF aí na sua casa e você precisa preencher esse formulário. O procedimento é o mesmo. Você vai clicar aqui em escolher arquivo. Vai encontrar o arquivo no seu computador. E vai clicar em abrir. Olha só, então esse é o formulário que você precisa preencher. E como é que você faz isso? Você vai vir aqui no T, né? Para colocar um texto. Aí você vai clicar sobre a linha que você quer escrever. E simplesmente vai escrever. Sempre que você terminar de escrever. Se você achar que não ficou bem posicionado, quando você passa o mouse vai aparecer essa cruzinha aqui. E aí você posiciona da melhor forma possível. Tá vendo só? Eu vou deixar o meu aqui que para mim está correto. Aí eu vou colocar aqui o meu endereço. Mais uma vez, clico no T. E aí digito o meu endereço. Sempre que eu quiser escrever em outra linha, eu clico aqui no T. E mais uma vez, escolho aqui o local exato. Clico com o botão esquerdo do mouse. E aí eu posso digitar normalmente. Só lembrando que sempre que eu quiser mudar de linha, eu tenho que vir aqui no T. Escolher a opção de texto. Posicionar o mouse novamente sobre a linha que eu quero escrever. Clicar com o botão esquerdo do mouse. E aí eu posso colocar o meu texto normalmente. Além de preencher esse seu formulário aqui com texto, você também pode inserir uma imagem. Caso você precise colocar uma fotografia, por exemplo. Então você vai vir aqui nessa opção para inserir a imagem. Vai escolher a imagem aí no seu computador. Vai clicar sobre ela. E clicar em abrir. Pronto. Aí você pode posicionar onde você quer colocar essa imagem aqui no seu PDF. Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse. E aí depois você pode redimensionar para o tamanho que você quiser. Isso é muito legal por quê? Porque às vezes, além de texto, você também precisa colocar uma fotografia aí no seu PDF. Então se você utilizar essa ferramenta, vai ficar muito mais fácil. Quando você tiver terminado de preencher aqui o seu formulário, você vem aqui em baixar. E mais uma vez, você vai escolher um nome para esse seu formulário. E vai clicar em salvar. Aí você pode posteriormente mandar esse formulário para alguém. E pronto. A pessoa vai receber esse formulário lá na casa dela, já preenchido. Então é um jeito muito mais simples do que você imprimir essa folha aí na sua casa, preencher a mão, depois escanear esse documento novamente, e aí mandar para a pessoa ou via e-mail ou via WhatsApp. Você pode fazer tudo isso aqui dentro do Small PDF. Agora, além de poder rabiscar, destacar e colocar comentários aqui dentro do seu PDF, principalmente se você estiver corrigindo uma atividade, você também pode colocar formas. Está vendo só? Você tem aqui retângulo, oval, linha, seta. Então, de repente, você precisa fazer um apontamento aí dentro da sua atividade e não tem muita habilidade para desenhar uma seta com o mouse, você clica aqui em seta. Aí você vai posicionar essa seta de acordo com o local que você quer que ela apareça aqui no seu PDF. Então, se você quiser que ela apareça aqui, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e vai arrastar até o local desejado. Quando terminar, você ainda pode redimensionar essa seta para o melhor tamanho possível e posicionar também do jeito que fique direitinho aí como você quer. Então, se você quiser destacar essa palavra aqui e não tem muita habilidade para desenhar um círculo aqui com o mouse, você vem aqui nas formas geométricas, escolhe oval. Mais uma vez, você pode escolher a cor desse seu círculo, a grossura da linha e também se vai ser um elemento vazado, né? Você pode colocar cor, se você quiser, ou deixar o elemento vazado. Eu vou deixar vazado, vou vir aqui na palavra que eu quero destacar e vou colocar o meu círculo. Tá vendo só? Então, caso você não tenha muita habilidade aí na hora de desenhar um círculo com o mouse, você pode apelar aqui para as formas geométricas e fazer todo tipo de intervenção aqui no seu PDF. Ah, pessoal, e é bom lembrar que caso vocês não tenham acesso a um computador aí na casa de vocês, não tem problema porque o Small PDF também está disponível para o celular. Você vai procurar aí na loja da sua plataforma, pode ser Android ou pode ser iPhone, tanto faz. Quando você encontrar, você vai instalar aí no seu celular, depois vai clicar em abrir. Aí aqui no Small PDF, você vai fazer o upload dessa atividade que o aluno mandou para você. Quando você fizer o upload, aqui você tem algumas ferramentas que são muito parecidas com as ferramentas que você tem no computador. Então, você pode adicionar páginas, você pode adicionar um texto. Tá vendo só? Você adiciona textos aqui, uma caixinha de texto para fazer comentários aqui dentro da atividade dos alunos. Clicando aqui na ferramenta realçar, você pode grifar uma parte aqui do documento, né, durante a sua correção. Você também pode desenhar, né, caso você queira circular aí a parte que o aluno errou. Então, você faz o seu círculo, reposiciona aí da melhor maneira possível e clica em salvar. Então, vejam só. Quando você abrir a atividade novamente, ela já vai estar toda corrigida. Você pode grifar, pode fazer as anotações, pode acrescentar texto. É claro que no computador ou no desktop, as ferramentas são mais completas, né, você tem mais recursos no computador. Agora, se você não tiver acesso a um computador, você não vai ter problema. Você vai receber essa atividade do aluno aqui no seu celular, vai fazer a correção da forma que você quiser. E quando você tiver terminado, você vai clicar em salvar. Aí você vai clicar nos três pontinhos. E aí você tem algumas opções. Você pode salvar o dispositivo, que aí você vai salvar essa atividade que você acabou de corrigir no seu computador. E depois você compartilha. Ou você pode, clicando aqui em compartilhar, mandar diretamente para o seu aluno, via e-mail, via rede social ou via WhatsApp. Tanto faz. Então, você não precisa ter um computador para corrigir a sua atividade. Basta baixar o Small PDF aí no seu celular. Tá aí. Em vez de imprimir, corrigir e depois tirar uma foto para mandar a atividade corrigida para o aluno, você pode fazer tudo isso direto do seu computador ou do seu celular. É muito mais fácil. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.